Olha, a gente trouxe aqui nessa cafeteria maravilhosa, desse shopping aqui no recreio, porque eu fiquei sabendo que você ama primeiro, você ama futebol. Você é botafoguense, assumido, de coração, vai sempre assistir jogos. Família toda botafoguense. Família inteira. E você também ama um cafezinho. Você é aquele típico brasileiro que gosta de sentar no café da tarde. E tomar um cafezinho. Mas me contaram, o mosquitinho me contou, que você tem toda uma preparação para o seu café. É uma gotinha só, se for duas você já sabe que são duas. O mosquito me contou desse detalhe. Eu gosto muito de café e conheço vários tipos de café. Na minha casa eu tenho máquina de café. Olha que legal. Coisa de estudo, de um músico que vive madruga. Precisa de café. É, toma muito tipo de café. No nosso estúdio a gente tem uma super magna de café, em casa também. E o que acontece? Eu gosto do sabor do café. Então, café com açúcar, doce, melado, nem pensar. Eu gosto de tomar café. Então, tipo assim, para tentar ficar esbelto, a gente se adaptou ao lanço do adoçante. E adoçante, muito adoçante, estraga o sabor do café. Então, bota uma bota só para dizer que botei psicologicamente, está legal. Mas eu gosto do sabor do café. Eu acho muito legal. Vários tipos de café. Acho que é uma coisa legal. Tal qual o churrasco. Você me fala assim, vamos fazer um churrasco lá em casa? Na verdade, é para você agregar os amigos. Vamos tomar um café com alguém, como a gente está tomando aqui. Bacana. É para a gente agregar, trocar ideias. Como você encontrou, olha que legal, né? É, sim, sim. É uma possibilidade de um momento e para, às vezes, você vai ter papo. Jogar para fora, trocar experiências. Eu curto demais. Vocês pôram, ó, na veia. Vamos no lugar certo. A gente vai pedir, eu quero que você escolha aqui o cafezinho, né, gente? Porque a gente está falando tanto do café. Cadê o café, meu Deus? Por favor, senhor, traz. Vou tomar. Pode tomar também. Porque eu estou aqui para... Lógico. Sentar, tomar um café com o meu amigo. É o maior prazer. Eu quero, assim, então, fazer uma sugestão para a gente que eu acho que você vai gostar também. Aham. Que é um cappuccino. Hum, curto. Não, curto. Então, um cappuccino é difícil alguém não curtir. Então, quando você não conhece o que é outra pessoa gosta, o gosto, a melhor coisa é você oferecer um cappuccino. É difícilmente que você falara, não gosto. Não gosto. Então, beleza. Vamos tomar dois cappuccinos e uma água melhor. Dois cappuccinos. Sem gás. Produção, dois cappuccinos e uma água sem gás. Olha aqui. Por favor. Enquanto está vindo o café. Olha aqui, ó. Que beleza. Oi, tudo bem, querida? A gente vai querer dois cappuccinos. Uma água mineral. E uma água mineral. Por favor. Obrigada. Enquanto o café não chega, eu quero saber mais sobre... Você é vocalista do Novo Som. Sim. São quantos anos de carreira? A gente gravou agora o DVD de 25 anos. Mas, na realidade, a nossa carreira já tem 28 anos. Por que o DVD de 25 anos? Esse DVD, ele ficou, para acontecer a gravação, dois anos no projeto. Eu acho que a gente não vai botar um DVD chamado Novo Som, 28 anos, na realidade. Tem que ser alguma coisa, um número mais redondo. Então, colocamos que é uma homenagem aos nossos 25 anos. Mas a banda já está junta aí, no Ministério, na estrada, há mais de 28 anos. 28 anos é alguma coisa. É o mesmo grupo? É. Não o mesmo grupo. Especialmente o grupo permanece durante tanto tempo. Mas nós temos, eu, hoje, o Geraldo Arno, que é o Batera, e o Nito, são... Desde o começo. São emanescentes aí, praticamente, desde o início do início do início do início do mundo. Nossa, e a gente já pode colocar aí alguns clips? Lógico. Desse DVD maravilhoso. Foi gravado onde? O que mais tem nesse acervo da Boas Novas é clipe do Novo Som. É clipe do Novo Som. Vocês gravaram onde esse DVD? O DVD foi gravado no Teatro Bennett, lá no Flamengo, no Teatro Bennett, em Porto Brásio. No Flamengo. Nós tínhamos acabado de gravar, tinha acabado de sair um outro DVD que nós gravamos no Teatro Rivaldo Petrobras, na Cinelândia, que foi um DVD que a gente fez com o Catedral, que vocês, com certeza, tem imagem a ter esse DVD também. E gravamos agora, em julho, o DVD do 25 anos do Teatro Bennett, que é, foi inclusive a reinauguração, a reabertura do teatro, que estava fechado, e a gente fez a reabertura com o apoio da Petrobras. Que bacana, show de bola. Então vocês vão curtir aí um pouquinho desse DVD especial. E depois, novo som, 25 anos, depois nós vamos para o Rápido Break e a gente vai voltar com aquele cafezinho especial brasileiro. Não saia daí que já já a gente volta. Tem coisas que a gente não pode mudar Perguntas perdidas pelo ar Como o frio Espelho d'água Envolver Você Se a vida resposta já não tem A gente precisa confiar Sem ter medo de abrir o coração Se o mar se agita e o seu barco está na deriva Feito em pedaço Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas, novas Mais, mais, paz de Deus pra mim Eu quero mais, 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 paz de Deus pra mim O que é isso?